Essa notícia pública saiu que o principal cliente da Intel, que é a Lenovo na China, e Lenovo não é só na China, é no mundo inteiro, eles tinham lançado um telefone, um smartphone que era o top de linha da Lenovo, com o Intel Insight. E saiu essa matéria dizendo que a nova versão desse produto que acabou de ser lançado é o Snapdragon 800. Eles fizeram um upgrade do Intel para o Snapdragon 800. E esse é um cliente importante, eu acho que o Lenovo é um cliente importante do PC. Eu tenho a seguinte visão, sabe? E eu acho que isso vai ser uma realidade aqui no Brasil, porque isso foi uma realidade nos Estados Unidos, foi uma realidade no Japão, foi uma realidade na Coreia. Se você... talvez isso é uma coisa que eu vou até explicar com calma, porque eu acho que é extremamente importante. Se você tem o seu feature phone, então você tem o seu feature phone, você nunca teve um smartphone, você não sabe o que é um smartphone. Aí você comprou o seu primeiro smartphone, esse é o seu primeiro smartphone. A experiência de usuário, comparado com o feature phone, é o que a gente chama de um value proposition para o usuário fantástica. Eu tenho acesso à internet, eu tenho uma tela maior, eu posso fazer e-mail e tal. Só que aí você, comparado com o feature phone, seja você tem uma... o seu fabricante de telefone te oferece de um chip bom, ou de um chip de baixa qualidade, um chip, por exemplo, que vem do mercado chinês, que tem operado no mercado chinês com preços bem baixos, o usuário que estava no feature phone do 2G, ele ainda não sabe a diferença entre um bom smartphone e um smartphone de baixa qualidade. A partir do momento em que o usuário já entender o value proposition do smartphone, e a gente viu que aconteceu isso em todos os países desenvolvidos, o próximo que ele vai comprar, você já não consegue enganar mais o usuário. Ele quer, a bateria tem que durar, a qualidade de touch tem que ser rápida, a resposta do sensor tem que ser rápida, a câmera ser de boa qualidade. E aí o que você vê, o que acontece é, se você olhar as principais marcas do mundo, as marcas, a Samsung, a LG, a Sony, a Nokia, todas as marcas do mundo, sem exceção, todos os produtos de ponta que eles têm lançado são todos Snapdragon. E eu acho que aí vem um pouco, talvez em mercados como o Brasil que está começando, você vê vários chipsets, porque talvez, é mais ou menos, eu uso a seguinte, eu uso a seguinte explicação dentro da qual. Quando tinha celular analógico, você vai lembrar disso, quando tinha celular analógico, todo mundo tinha interferência, você tinha, você tinha, você tinha, você tinha, mas ela, a gente teve discussão sobre o CDMA, a gente teve discussão sobre o CDMA. Ela, não, ela vai saber quando eu falar isso. Quando você tinha um analógico, você tinha, você tinha a questão de cross-talk, que você tinha interferência, que aí é a chamada. Aí eu falei, vamos para o digital. Aí tinha TDMA, tinha CDMA. O CDMA era muito maior, melhor, tanto que foi a tecnologia de 3G. Mas o TDMA, comparado com o analógico, também era melhor. Então você fala, daqui para cá, o usuário teve um upgrade. Depois acabou vindo para o 3G, para o CDMA. Eu acho que o que está acontecendo com o smartphone é a mesma coisa. A primeira relação do usuário, ela tem essa quantidade de ofertas, tem vários telefones baratos vindo da China, fabricante chinês e comparado com o feature phone. É melhor o smartphone? Óbvio que é melhor. É o que você vai comprar quando você for fazer o seu primeiro upgrade? Duvido.